O programa Espaço Aberto da Manhã desta terça-feira teve como tema principal a medicina natural e contou com a participação de especialistas de pinda e região. Participaram do programa a terapeuta holística e reikiana da cidade de Lorena, Inês Bianchi, a farmacêutica Laíce Priscila e o reflexoterapeuta Debson Andrade. Dúvidas sobre tratamentos, medicamentos, terapias e atividades foram esclarecidas durante a entrevista. 70 anos, era muito idoso. Hoje chega a ser 80 anos de idade, 85 anos de idade. A saúde, quando a terapia, a terapeuta holística vai cuidar do ser, da pessoa, do humano, ela vai ver todos os aspectos dele. O físico, o mental e o emocional. A essência que a gente queria aqui é o seguinte, né? O que nós podemos fazer para ter uma saúde melhor? Então a gente já falou com o médico, o secretário de saúde, vamos tentar buscar outras alternativas. Muitos querem emagrecer continuando comendo pizza todos os dias, churro salada, né? Não querem assim mudar o estilo de vida. E muitas pessoas procuram farmácias de manipulação lá na terapia. A gente recebe bastante pessoas que procuram, assim, fitoterapia para emagrecer. Tanto que hoje na moda que é o óleo de coco. E emagrece mesmo? É. Emagrece? Emagrece. Tem estudos que comprovam que o óleo de coco realmente emagrece. Então o óleo de coco é um que tem ação termogênica, que a gente diz. Então ele acelera o metabolismo, ele ajuda a perder peso, queimar gordura. Além disso, os participantes puderam apresentar os trabalhos que desenvolvem com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Eu achei muito interessante porque, primeiro, queria agradecer porque não é todos, né? Todas as rádios ou todas as pessoas que abrem espaço para o alternativo, né? Porque a terapeuta holística, ela abrange todas as alternativas. Então, vamos dizer, a masoterapia, o reiki, a compultura, a reflexologia, a alimentação saudável, né? Então ela é muito abrangente. E não são todos ainda que estão preparados para falar sobre o assunto. Então eu quero parabenizá-los, a rádio, primeiramente, por essa abertura, né? E essa, como nós dizemos, expansão da consciência do novo, que não é mais tão novo, porque já é antigo. Mas parabéns a todos. A fitoterapia, ela é um tratamento com fitoterapicos, que são plantas que estão presentes na nossa natureza. Então, muitos médicos, nutricionistas, farmacêuticos, têm prescrito e elas não têm os mesmos efeitos colaterais, as reações que têm os medicamentos, os alopáticos, os que a gente conhece, né? Que vende na farmácia. Então, eles, muitos deles, por ser natural, têm menos efeitos colaterais, porque eles têm o... A gente chama de fitocomplexo. Então, eles são vários ativos, tá? Que agem no organismo. Muitos agem melhorando a circulação, né? A gente tem, por exemplo, o ginkgo biloba, né? Que agem em nível cerebral, melhorando circulação cerebral, melhora a memória, né? A gente tem castanha da Índia, que é bom para quem tem varizes, né? Então, eles, muitos médicos gostam, porque além de ter um, ser usado por muitos anos, né? Faz muitos anos que as pessoas usam, japoneses, né? Usam há muito tempo o ginkgo biloba. Então, já se tem o conhecimento que realmente tem efeito, né? Que eles realmente agem na circulação, muitos para emagrecer, né? Muitos fitoterápicos emagrecem mesmo e não ter esses efeitos colaterais que têm os medicamentos tradicionais, né? E mais lógico, como todo, né? Todo medicamento, né? Os fitoterápicos, eles também têm os efeitos colaterais, né? Então, assim, não se deve parar de tomar o medicamento que o médico prescreveu para tomar um fitoterápico, para fazer uso de uma planta, né? Como também tem que se ter cuidado, porque muitas são tóxicas, outras, elas podem prejudicar o seu tratamento, né? Então, se as pessoas têm alguma doença, alguma patologia associada, elas têm que ter, têm que conversar com o médico, né? Para estar associando o fitoterápico. Grande alegria, né? Poder estar aqui. Obrigado até pela oportunidade, né? Então, reflexo e terapia são pontos específicos que existem nos nossos pés, onde a gente estimula esses pontos, né? O cérebro que comanda todo o nosso corpo, sistema nervoso. Então, esse estímulo chega até ele e ele já retorna àquele membro, àquele ponto, né? Que está afetado e o próprio organismo vai corrigindo esse distúrbio, posso dizer assim. Então, de uma forma bem natural, bem tranquila, né? E por ser estímulo, a pessoa se sente bem tranquila, bem relaxada. Na apresentação de João Carlos e Marcelo Santos, o programa Espaço Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Marina Alves, Jornalismo Vale Fleche RVC, Princesa FM.